E aí galera, oi nois de bróis Oi nois, em mais uma viagem Viagem, passeio, né Mais ou menos seis horas, tínhamos saindo aqui da Barra, das coqueiras Com direção a cidade breve e grande Lá pro extremo de... Do estado de Sergipe Vamos conhecer um pouco da flores lá do Rio São Francisco Vai ser uma viagem tranquila, eu e minha namorada A gente estamos com pressa E é isso aí, acompanha a gente, a gente vai pegar um pouco de estrada e terra Acho que metade do caminho Daqui pra lá dá mais ou menos uns oitenta a noventa quilômetros De distância Vamos pegar quase toda a extensão da SSM Ou seja, vamos pegar trecho Com asfalto e sem asfalto E aí, acompanha a gente, a gente vai pegar um pouco de estrada e Vamos, vamos! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí